Um levantamento realizado com 300 empresas pela Mental Clean, consultoria de saúde mental no trabalho, mostrou que os índices de tentativa de ideação suicida tiveram um aumento de 367% em 2023. O número preocupa também aí e indica que as pessoas estão buscando mais ajuda. E hoje a gente conversa com o Aislan, porque ele vai ministrar um curso hoje já, né? A gente já pergunta, e se você quiser saber se ainda pode participar, já já o Aislan vai te dizer, sobre ideações suicidas, né? Mas como uma comunicação não verbal. É isso, Aislan? Que tema interessante, né, gente? Uma comunicação não verbal de ideações suicidas. Bom dia. Um tema importante e delicado, mas que precisa ser compartilhado, né? Sempre. É sempre muito velado, mas que as pessoas buscam ajuda, né? Sem querer, sem verbalizar. Por isso eu detectei na minha atuação na clínica, durante 15 anos, que as expressões são contraditórias em aceitar o fato de querer se suicidar. Ou seja, ela está sempre pedindo ajuda, mesmo que não verbalize, ela está pedindo ajuda de alguma forma. Como seriam essas ideações não verbalizadas, Aislan? Bem, a gente precisa entender o que é uma ideação. Importante, né, gente? Uma ideação é um processo onde o sujeito já passou pela depressão severa. Ela já está naquele nível de que ela está aceitando o desespero de um comportamento autodestrutivo. Ou seja, ela não está mais somente sofrendo, ela não está mais somente com dor. Ela não está mais somente com o não pensamento, ela já está na reflexão. Ela está num nível de deflexão, ou seja, num pensamento único de contentamento. Ou seja, existem expressões que podem ser facilmente confundidas com expressões de felicidade. Mas o caso, ela já está aceitando a ideia de que a única saída é ela ir para a primeira tentativa. Por isso que muitas pessoas, quando é tipo assim, compartilham, conversam, estão lá com... Nossa, mas a pessoa estava feliz, estava normal, estava bem. Isso já são indícios de... são ideações. Isso. Porque a maior característica da ideação é a soma de pensamentos que vão deixar a pessoa alegre para aquele comportamento. Então ela vai... e aí vem o lado bom. Ela vai tentar mostrar para o outro que aquele pensamento dela, aquela ideia que ela tem, é uma ideia válida, é uma ideia que a pessoa precisa comprar, tá? E que é uma ideia boa para a vida dela. E nesse momento, é onde as percepções com o comportamento não verbal, especificamente as microexpressões faciais, elas entram em consonância com um pedido de ajuda. Pedido de ajuda não verbal. Não verbal. Mas, como que a gente pode identificar? Fiquei super curiosa, Aisla. Bem, nesse... Sinais? Sinais? A microexpressão facial, elas são detecções de emoções que, antes do sujeito verbalizar, a face dele demonstra. Mostra e demonstra. São expressões onde o sujeito, quando o sujeito quer esconder uma emoção, mesmo assim a face demonstra. Então, o início do treinamento é um treinamento complexo, mas o início dessa prática é voltado não somente para a visualização, mas também através de tapes, onde o sujeito vai analisar e saber em relação ao discurso, em relação ao contexto, em relação ao confrontamento em questões, se o sujeito, de fato, está falando de acordo com o que está pensando. Isso é bem complexo, mas dentro da ideação suicida, o sujeito está tão vibrado, tão dentro daquele pensamento de que a ideia dele é a melhor possível, é o que vai fazer com que o problema dele acabe. Ele nem está pensando mais no problema, ele está pensando em acabar com aquilo ali, com o sofrimento. Então, ele tem um ponto de contentamento, de felicidade, é uma felicidade momentânea, porque vem com contradição, vem com sofrimento, vem com dor, mas que ele demonstra na face. E a questão das micro é porque são dentro de um segundo, às vezes menos de um segundo, um quarto, às vezes um terço de segundo. E uma pessoa que não é especialista consegue ter... Através do treinamento, através da leitura e através da habilidade, dentro dessas duas dinâmicas, ela consegue iniciar uma percepção, através de tapes e, no meu caso, já estou há sete anos trabalhando com isso, eu já consigo detectar através da face, da observação em loco. Como ajudar as pessoas? A ideiação é o último estágio, a ideiação suicídio é o último estágio da pessoa que vai tentar o suicídio. Então, a ideiação é o último pedido de socorro que a pessoa está demonstrando. Então, a detecção da ideiação é a intervenção, seja ela qual for, imediatamente. Olha só. Recentemente, um estudo da USP identificou uma maior prevalência de ideação suicídio entre estudantes universitários. Olha só, gente, que dado importante. Considerados dependentes da internet. Real, né? A gente vê um número crescente de jovens e adolescentes crescendo dentro de um mundo irreal, né? Porque, às vezes, muitas pessoas postam coisas aqui que não acontecem. E isso faz com que as pessoas se sintam menos, né? Se sintam depressivas, vai criando... Isso é verdade? Pode acontecer de fato e trazer essa ideação suicida? De fato. Nossa. Porque a hiperconexão, a hiperconectividade, ela tem dois pontos importantes. A gente precisa saber o que é, de fato, a hiperconectividade. Existem as crianças que nasceram de 2010 para cá, que elas têm hiperconectividade, mas se isso for de maneira acadêmica, isso é extremamente benéfico para elas, porque elas vão se tornarem crianças que vão resolver problemas de maneira mais rápida. Hoje é chamado de crianças alfa. Então, são crianças que vão aprender mais rápido, vão aprender a resolver questões com mais facilidade e mais rapidez. Porém, isso pode, se isso não for utilizado de maneira acadêmica, ou seja, com organização da família, com organização da instituição escolar, isso pode se tornar... Porque o nosso cérebro, ele precisa, para ele conviver em sociedade, para ele se tornar alegre, ele precisa aprender. Essa hiperconectividade, sem a interação do lado esquerdo do cérebro, que é o lado da análise, da aprendizagem, ele se torna um entretenimento sem modelo de aprendizagem. Então, o cérebro não vai aprender. Se o cérebro não aprende, ele começa a decair em relação a pensamentos. O sujeito sem pensar, ele entra em processo depressivo. Nossa, gente, que coisa, né? Isso é um efeito cascata, que aí, quando ele chega na ideação, ele já não está mais pensando em depressão, ele está pensando em acabar com si mesmo. E acabar com si mesmo, olha só. Por isso que a Islândia, antes de 17 anos, a Islândia... São quase 17 anos. Quase 17 anos de clínica, de estudo, de treino, né? E acompanhamento com diversas pessoas, ministra hoje um curso com ideações faciais, né? E comunicação não verbal. Isso. O curso se chama O Princípio da Análise das Microexpressões Faciais no Contexto Ideativo Suicida. Então, a gente vai começar as pessoas pensarem no assunto, para ir procurarem. É um curso de cinco módulos, esse é o primeiro módulo. É o primeiro módulo? É o primeiro módulo. Quem pode participar, Islândia? Bem, todas as pessoas que convivem, pessoas adultas que convivem com outras pessoas. Ou profissionais da saúde, ou outros tipos de profissionais, e pessoas adultas, tá? Adolescentes ainda não, mas adultos sim. Porque tem mais contato e podem aguçar mais essa percepção em relação ao outro, com essa possibilidade da ideação. Entendi. Vai ser hoje, vai durar quantos dias? Explica para a gente, para o pessoal de casa também, que é importante a gente pontuar, que a gente está trazendo aqui para você, eu digo consumidor final, mas você, nosso telespectador aí, que nos acompanha em todos os lugares, pode estar convivendo com pessoas que estejam com depressão em alto grau, que estejam procurando uma alternativa, uma saída para ajudar essa pessoa, não sabe como. É indicado? Com certeza, é indicado. Hoje será às 18h30, é um minicurso, até às 21h30, são três horas de aula. E é um despertar. É um despertar porque as pessoas que estão nessa situação de ideação, elas perderam completamente a esperança. Porém, elas ainda estão verbalizando exatamente por conta do conceito de ideação. É um conceito de ideia que eu preciso mostrar a ideia. Eu mostrando essa ideia porque eu estou vidrado, eu estou completamente viciado na ideia de que isso vai resolver meu problema. Nossa. E assim, o importante é que a gente tem que pontuar aqui também, é que essas questões de ideações suicidas não têm idade, né? Não têm idade. Entre 15 e 34 anos, elas são bem mais acentuadas. Mais acentuadas? Bem mais acentuadas. E de 20 anos para cá, isso cresceu no mundo inteiro mais de 60%. Meu Deus que é um curso. Então, é uma crescente. A microexpressão é mais uma ferramenta que eu utilizo na clínica para detectar de maneira mais rápida essas pessoas. Porque as expressões delas não são expressões de tristeza e de dor, são expressões contrárias. Então, são lampejos de expressão de dor, de tristeza, de descontentamento, mas a maior expressão, é até um spoiler do curso, do minicurso, a maior expressão é a alegria. Olha só, é realmente bem... Então, pessoas importantes que cometeram suicídio aqui no Piauí, elas conversando com pessoas que tiveram momentos antes com elas, então elas relataram que estavam alegres. Nunca imaginou. Estavam ativas, ativas em relação a demonstrar essa emoção de alegria. E minutos depois, cometeram. Cometeram suicídio. São quantas horas? Quanto tempo de curso? São três horas de curso. Três horas de curso. É um mini curso. Será na sede da OAB hoje, às 18h30. Hoje, às 18h30 na OAB. É para a pessoa entrar em contato para ter mais informação? É só entrar em contato com a OAB, tem um site da OAB, chega lá, já faz a sua inscrição, já vai estar. É gratuito? Como que faz? Lá vai estar, você tem as informações lá, né? Lá vai ter todas as informações, de custo. É um custo acessível para, de fato, as pessoas participarem. Pronto, está ótimo. Mas, Isla, muito bom você trazer esse curso, esse esclarecimento. É uma forma, sim, da gente ajudar pessoas que estão nos acompanhando. Na verdade, esse é o nosso papel, papel de comunicador, papel de profissionais da saúde. É tentar, de alguma forma, minimizar dores com informações e ajudando também as pessoas. Evitar, né? Agradeço a sua participação, muito importante o tema que você vai trazer, delicado e importante, né? Essencial.